E o SBT completou 38 anos e recebeu um presente da Rede Aparecida de Comunicação, recebeu das mãos do diretor de produção, padre William Betônio, e do diretor de programação, Alan Patrick, em seu programa neste domingo à noite, ontem à noite. Os nossos diretores aqui da Fundação Nossa Senhora Aparecida entregaram uma imagem facsímile, ou seja, de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem muito semelhante à imagem original, em detalhes, peso, inclusive, e entregaram para Silvio Santos. Se o Silvio ficou feliz, mas olha! Parabéns, Silvio Santos, pelos 38 anos de SBT. Nós vamos ver como foi esse momento muito especial para a gente aqui, que gosta muito de você, Silvio. Vamos ver. Eu tenho aqui uma pessoa que quer me dar um presente, não sei por que razão. Eu estou vendo que é Nossa Senhora Aparecida, que é um bonito presente, muito bem feito. Não sei quem foi que fez, mas é muito bem feito, sem dúvida alguma. É um bem feito, muito bem feito. Você está trazendo isso por quê, hein? Nós estamos fazendo uma homenagem a você, nosso grande comunicador referência, direto do Santuário Nacional de Aparecida, da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, homenageando e pedindo que a mãe Aparecida, padroeira do povo brasileiro, continue conservando sua vida, sua saúde, missão e valores muito afinados e unidos à família brasileira e a nós também de Aparecida. Você faz parte de que organização ou de quem mandou fazer essa homenagem para mim? Essa homenagem, Silvio, vem do Santuário de Aparecida, somos nós, os missionários redentoristas, a congregação responsável pelo Santuário, pela Rede Aparecida de Comunicação, e essa é a imagem réplica, facsímile, feita cópia da original. Bom, quer dizer que pelo que eu tenho lido e que eu tenho ouvido, uma imagem quase igual a essa ou igual a essa foi encontrada nas margens de um rio. Exatamente. E vocês então fizeram a mesma imagem que supostamente foi encontrada na margem de um rio. Nossa Senhora, Aparecida é a padroeira do Brasil. Isso mesmo, senhor. E você veio com ele por quê? Eu sou o Padroeira, missionário redentorista também, e viemos fazer essa homenagem ao SBT pelos 38 anos do SBT, também a você como comunicador, e lembrar um pouquinho da história quando você esteve com o missionário redentorista, o Padre Vitor Coelho de Almeida, um grande missionário que foi o missionário da rádio Aparecida, e em 1969 ele esteve contigo aqui no seu programa de auditória. Há 50 anos, puxa, eu nem lembro mais, deve ter sido o programa Cidade contra Cidade. Isso mesmo. Cidade contra Cidade, esse senhor que é o padre? Padre Vitor Coelho de Almeida. Era o padre ou é? Era, sim, continua sendo o padre, agora no céu, e é um candidato a santo, santo brasileiro. Eu quase que adivinhei que ele já tinha morrido, porque eu para morrer tenho que mandar matar. Muito obrigado. Vocês vão colocar a imagem de nossa senhora Aparecida na sala que tem lá em cima, onde eu guardo com muito carinho aquilo que eu recebo do público, recebo com o coração e guardo na minha sala, que hoje ainda é o Hall da Fama. Mas vai ser o mausoléu da fama, né? Muito obrigado. Vamos pegar. Dori, por favor. Vamos lá. Ai, 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 é pesado, hein? Não é bom. É, vamos lá. Pode mandar colocá-lo aí em cima, no Hall da Fama. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Muito grato. Obrigado. Obrigado pelo presente. Muito obrigado. Obrigado.